O que faz todo cabaré é complicado, é esse aí com 6.35 dificultou a vida do competidor Cristiano Luz, dá uma olhada, o cotor entra girando pro lado inverso. E no momento onde ele vai tentar abrir a perna, dá uma olhada, observe apenas a perna direita, enquanto que ele vai tentar aliviar o peso, que ele tá tomando muita pancada. Ele acaba tomando uma pancada na perna direita, abre a perna, perde o contato e 6.35, naquele momento ele vê o solo, o doutor, o cabaré, companhia cani.